Oi gente, hoje eu vou levar vocês para conhecer o Horto das Acácias que fica em Jacarepaguá onde eu vou desfrutar de um café da manhã no estilo buffet é a primeira vez que eu faço esse passeio aqui no Rio e vou levar vocês para conhecer tudo lá e ver se vocês gostam para vocês poderem fazer esse mesmo passeio é um passeio um pouco diferente no Rio é um passeio voltado para comida, para café da manhã ou almoço e é bem bonito lá dentro, porque como é um horto tem muitas plantas, muitas flores e acredito que seja uma ótima oportunidade para você se conectar um pouquinho com a natureza e comer um pouquinho então vou levar vocês comigo, bora lá chegamos aqui no Horto das Acácias já tem um estacionamento bem amplo como vocês podem ver tem bastante vaga e aqui é a entrada entra ali e sai aqui vamos ver se café da manhã é bom aí aqui tem várias opções de aimpim, batata doce, bacon, queijo coalho ovos mexidos, banana caramelizada é... salsicha, candica, pão de queijo, bolinha de queijo, dadinho de tapioca tem torradinha, biscoito, vários tipos de pão então tem esse pão colegial, tem pão francês, brioche aqui tem frutas, melancia, melão, acho que é bolo ali atrás frios e duas opções de suco tem laranja e melancia eu peguei dadinho de tapioca, bacon, balinha de queijo mussarela peito de peru brioche e... nem eu lembro do que eu peguei manteiguinha suco de melancia aí assim, hoje tá um pouco diferente porque é carnaval, né, é feriado de carnaval mas aqui o café da manhã funciona de terça a sexta de 8 às 11 tá? e aí é o la carte, né e no fim de semana, sábado e domingo, é o bufê que é esse que a gente tá experimentando hoje hoje é uma segunda, mas é a segunda de carnaval, né então tem uma diferença e o almoço é a la carte de terça a domingo então você pode vir aqui a partir de meio-dia, de meio-dia às quatro é o almoço aí desse ano do café que fica aqui em cima tem todo esse espaço aqui o laguinho aí aqui tem todas essas opções de plantas de planta que você pode comprar aí vem aqui os valores, ó 30 reais essa aqui 220 tem várias sementes pra plantar vem até aqui, ó dicas de como plantar no YouTube olha que legal é que tem vários potes desse aqui, ó que eles têm esse compartimento aqui embaixo e aí ele chama de alto irrigável você coloca água aqui ó design prático é a maneira inteligente de cultivar suas plantas é composto por cordões que funcionam como uma espécie de raiz artificial garantindo a humildade pra planta por vários dias muito legal isso aqui é uma ótima opção pra quem mata as plantinhas igual eu e tem várias cores e vários tamanhos, ó vários estilos tem esses assim que são menorzinhos a plantinha pequena também tem esses bem grandões, ó pra planta maior achei ótimo e o valor também não é ruim, ó 30 reais e esse pequenininho aqui tá... quanto? 30 e aqui ó, pra você que tá sem sorte leva um bambu da sorte atrai prosperidade e ativa energias os chineses guardam nas sete chaves o segredo do seu cultivo até mesmo tempo de existência é um mistério vai levar um bambu da sorte? aí aqui, ó essas são das plantas medicinais gente, vocês sabiam que novalgina é uma planta? porque eu não sabia aí tem arruda, hortelã, calomila e quinovalgina, boldo e guaco só não sei qual dessas aqui é novalgina mas tudo bem a gente ia morrer sem saber que novalgina era uma planta aí aqui tem esse espaço, ó não sei se vocês estão conseguindo me ouvir muito bem porque tem um climatizador aqui que minha mãe tá aproveitando mas aqui tem, ó esse local aqui aberto você pode sentar e aqui tem esse urban jungle que é um café também então você pode, ao invés de comer o buffet você pode vir aqui e comprar nesse café tem uns locaizinhos pra sentar, ó de pallet bem legal olha como é que são as mesinhas e a cadeira daqui coisa mais fofa aí aqui tem, ó bebidas, drinks e café e aqui tem os aperitivos e sobremesas então tem, ó fatia de bolo, brownie encheado frutas da estação pudim de leite tem salada sisa só picão de frango petisqueira, batata amendoim, bolinho de bacalhau como era o empanado e é bem fofinho, ó o local e essa parte aqui também, ó muito linda que é da Raira Lira jardim vertical em troncos e ela desenvolveu uma nova modalidade de jardim vertical sustentável onde ela aproveita os troncos de árvores que caem nas ruas em dias fortes, né? então, vira esse maravilhoso trabalho aqui e aqui também tem uma paisagem bem legalzinha, ó que eles fizeram pra foto e aí, gente espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente fez hoje já tô aqui no estacionamento só esperando minha mãe pra gente ir embora e é isso o valor do café da manhã é 47 reais deixa eu confirmar ai que burro dá zero pra ele e aí, o valor do café da manhã aqui é 48,50 por pessoa sendo que crianças até 5 anos é gratuito e crianças de 6 até 11 anos é 50% desse valor mas você precisa avisar antes que você tá vindo com a criança então, é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo e aí